Mulheres em redor de todo o mundo lutam para chegar ao giboião de Leostronda. Qual o segredo para a tamanha hipertrofia peniana? Afinal, o que aconteceu? O vídeo que se segue pode ferir momentos mais suscetíveis. Esta quinta-feira, a internet crudou em chamas, com uma foto, um nude de Leostronda, o maior youtuber na área do fitness de todo o Brasil. A foto apareceu misteriosamente, sem se perceber quem nem como. Poucas horas depois, a polémica foi tanta, a divulgação, as partilhas foram tantas, que Leo pronunciou-se. E disse que essa foto foi fruto de uma mensagem que ele tinha enviado para a namorada. O telemóvel antigo dela foi alvo de HEC e, consequentemente, essa foto apareceu na internet. Criou muito impacto e criou muita polémica, porque, para além do físico musculado, denso, ele aparecia com um pênis muito acima da média. Muitos perguntaram se era montagem. Muitos questionaram mesmo essa realidade. Mas, ele veio afirmar que aquela é realmente a foto dele. Antes de mais, eu quero deixar aqui uma coisa muito clara para todas as pessoas que têm acompanhado este escândalo. O Leo Stronda é um ser das redes sociais. O Leo Stronda é um fenómeno da internet. Ele vive disto. É a internet que lhe dá o protagonismo que ele tem hoje. É a internet que lhe dá a reputação que ele tem hoje. Toda a notoriedade e a fama que ele adquiriu foi através da internet, dos seus vídeos no YouTube, das suas músicas, das suas piadas na área do fitness. Pode muito bem ter sido ele a divulgar essa foto, de uma forma indireta. Pode ter feito chegar alguém que a partilhou. E mesmo assim, ter lucrado com isso. Porque o que é facto, e quem tem acompanhado isto, a página do Facebook passou de 960 mil seguidores para 1 milhão e 200 mil em menos de dois dias. O YouTube dele subiu dezenas de milhares de subscritores. O Instagram, igualmente. Isto é um fenómeno de marketing agressivo nas redes sociais. Independentemente de ter sido intencional ou não, o Leo Stronda tirou o máximo proveito desta situação. E vai continuar a tirar. Logo após este escândalo, ele começou a lançar fotos de suplementos para aumentar a potência sexual. A divulgar marcas que têm o seu foco, o seu negócio, o seu nicho de mercado direcionado para a potência sexual, para a líbido, para o aumento dos órgãos reprodutores. Isto não deixa de ser um fenómeno interessante e que tem de ser analisado com a devida atenção. Está a ser muito bom para a pessoa em causa, como também para os seus potenciadores. não pensem que ele está encomendado com isto. Ele eventualmente está a fazer mais dinheiro que nunca. Todas as suas redes sociais estão em crescente evolução. E sobretudo, é importante deixar esta mensagem. A internet vive de dramas. As redes sociais vivem de polémica. Quanto mais dramático, mais polémico for um acontecimento, mais emoções positivas ou menos positivas vai criar nas pessoas. São estas emoções que vão levar a partilhas, vão levar a reações por parte dos indivíduos que estão nas redes sociais. E consequentemente, são estas mesmas ações que vão levar a uma difusão massiva de um acontecimento. Leo Stronda, muitos parabéns. Tenha sido ou não intencional da tua parte a divulgação desta foto, tu estás a ser um gênio na vertente de aproveitar o máximo de benefícios daquilo que aconteceu.